Música Governo aprova o projeto de decreto-lei da criação do secretário-estado-fão Roritao Mata, Batimaro Ancira e a Diaspora. Leu-se reunião do Conselho-Ministro Extraordinário e a Palácio-Governo dele, segundo a lei, aprova o projeto de decreto-lei e apresenta-se o seu governo com a alteração do decreto-lei nº Sanur-Sinhat, Barra-Renroa Sanur-Singualo, onde inclui o secretário-estado-fão e a composição do oitavo governo constitucional. Governo considera importante não é necessário incluir a secretaria-estado-fão, atua segura não remete no laço com a comunidade Timor-Oan-Roto e a Diaspora. Não atua segura o mecanismo efetivo. Atua envolve o cidadão Timor-Oan-Roto, nebe-rela no serviço e rai-le-or para o processo de desenvolvimento do país nian nebe-di-a-kliu. Secretário-estado-fão da comunidade Timor-Oan-Roto e a comunidade Timor-Oan-Roto e a Orgânica Menei-Nian atua-fão da comunidade Timor-Oan-Roto e a Estrangeira. O secretário-estado-fão da comunidade Timor-Oan-Roto e a Estrangeira. A comunidade Timor-Oan-Roto e a Diaspora é a comunidade Timor-Oan-Roto e a Diaspora. Tem Timor-Oan-Roto e a Europa e os restantes países europeus Timor-Oan-Roto e a Austrália Timor-Oan-Roto e a Fátima-Roto e a Indonésia. O secretário-estado-fão da comunidade Timor-Oan-Roto-Oan-Roto-Oan-Roto-Oan-Roto-Oan-Roto-Oan-Roto-Oan-Roto-Oan-Roto-Oan-Roto. Mas que não é, o governo se dá o que decide é uma ida ato liderar o secretário-estado-fão nem. Além de não, o governo não se prevê o orçamento para o secretário-estado-fão e o orçamento retificativo de não é, o montante milhão atos lima. Agustin da Costa, Zasin Tevuka, Jemen.